Para fazer esse sorvete delicioso, eu congelei 4 bananas bem maduras, peguei um iogurte desnatado e framboesas congeladas. Você coloca tudo no liquidificador e vai batendo aos pouquinhos. No começo é difícil, porque como a banana e a framboesa estão congeladas, você vai ter um pouco de dificuldade para bater. Vai usando uma colher e vai fazendo aos pouquinhos. É importante que as duas frutas estejam congeladas, senão o ponto não fica bom. A framboesa eu coloquei a olho. Eu coloquei mais ou menos uma xícara de framboesa, porque eu gosto bastante do azedinho da fruta e minha banana estava bem madura. Se você não quiser tão azedinho, vai colocando aos poucos e vai provando. Depois que bater bem, você coloca num pote e volta para o congelador. Porque ele fica muito mole. Tem que esperar mais ou menos umas duas horas para dar o ponto perfeito. Se você deixar de um dia para o outro, tira de 30 a 40 minutos antes de servir, para você conseguir fazer as bolas. Porque senão ele fica duro demais. É muito gostoso esse sorvete. Além de ser super natural, ele é extremamente cremoso e mata aquela vontade de comer doce que a gente tem de vez em quando. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto